Estava em trevas, virou grande luz Virou grande luz Nós sempre lemos esses textos Na época de Natal Mas o mundo que estava em trevas Virou grande luz, é a luz de Jesus Depois lá no versículo 6 Fala assim, porque o menino nos nasceu O filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz Nós temos conosco esse príncipe da paz Em meio a tantas dificuldades É um desejo para os pais Aqui da equipe de louvor Sempre nas dificuldades, lembra desse maravilhoso Conselheiro, Deus que é todo poderoso Pai eterno, príncipe da paz Nós estaremos cantando agora Uma música que se denomina Príncipe da paz Nós acabamos chamando ela de Tu és santo, mas nós cantamos Tu és santo, poderoso Tu és digno de todo louvor Porque nós sabemos que ele é o nosso príncipe da paz Convida todos a se colocarem em fé Vamos adorar nosso Deus Ele é o Deus de paz Tu és santo, poderoso Tu és digno de todo louvor Tu és digno de todo louvor Tu és digno de todo louvor Oh, no malunição Sei me venha Sei me venha Eu paro Eu pari Eu pari Já pari Eu sonho Euometry Amém. 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 Os terra, os terra, o ar, terra, o ar Os terra, os terra, os terra, os terra Rosana, Rosana, Rosana da altura Rosana, Rosana da altura Rosana, Rosana da altura Rosana, Rosana da altura 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 Amém. Amém. Amém.